Olha, o Felipe Martins está perguntando uma coisa interessante. É muito comum os escritores iniciantes se curvarem diante das editoras. Na direção contrária, o que faz uma editora se curvar diante de um escritor iniciante? Isso é possível acontecer? Sim, é possível. O que faz isso acontecer? O escritor iniciante ter um conteúdo muito marcante, com muito diferencial, e esse escritor iniciante ter plataforma. O que é plataforma? É ter um contato prévio com o público. Isso pode ser através de alguma mídia, com Instagram, Facebook, YouTube. Mas pode ser também por outro meio qualquer, tá? Pode ser um palestrante, pode ser um coach, pode ser um sei lá quem, tá? É alguém que já tem contato com uma série de pessoas. Então, tem um monte de gente que acha aquele sujeito super legal. Ele nunca publicou um livro, mas já tem um monte de gente que diz que ele é o cara. Aí a editora diz, opa, opa, sim, vamos dar espaço para esse aqui. Vamos publicar o livro dele. Ah, Laís está fazendo uma pergunta engraçada. Quem é do meio ficaria meio arrepiada com essa pergunta. A Câmara Brasileira do Livro é segura? Olha, ela é uma das mais tradicionais associações de editores do Brasil. Então, queremos crer que sim, que ela é segura. Todas as grandes editoras fazem parte da Câmara Brasileira do Livro. Eles representam. A Câmara Brasileira do Livro é quem organiza a Bienal de São Paulo. Só a Bienal, né? Então, acho que tudo bem, acho que dá para confiar neles. Quantos anos tem a CBL, Laura? Nossa, deve ter. Ai, não sei. Muitos anos, muitos anos. É, antigona. Sim. E respeitada. É um órgão respeitado. Sim. Não se preocupe com isso, não. É. Eu acho... Olha, tem muita fofocahada interna, um falando mal do outro, porque editor não se aguenta, né? Eles não concordam sobre nada. Mas, que estão lá os editores mais sérios, maiores, mais tchananãs, não. Então, sim, é uma associação respeitada. Tchau. 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 Tchau.